Henri Viano francês, segundo essa pesquisa, 18% consideram que não tem problema aqui em Maringá. Olha, eu não vi a pesquisa, pelo que eu sei o que foi divulgado foi muito parcial, mas eu acho que a pesquisa é contratada por alguém muito otário para pessoas muito trouxas, porque os números, os percentuais não combinam com a realidade. Eu sou maringaense há mais de 50 anos e todos aqui nós conhecemos a realidade da cidade, que se puxa aí pelo governo atual municipal, mas não chega nem perto dos números reais de pesquisa que você pode fazer em qualquer ajuntamento de pessoas, em qualquer ambiente. Chega nem perto. Dizer que 92,75% estão muito satisfeitos nos bairros em que residem com o atual governo municipal, não tem verdade isso aí. Não tem. Nós temos reclamações seríssimas com relações a asfalto, a saúde e educação. São sérias e segurança pública. E a gente vê que o nível da cidade, a qualidade de vida da cidade, decai a cada dia por conta da falta de gestão. Maringá tem problema de falta de gestão. Isso recai sobre o prefeito, não há como evitar. E a pessoa vem com uma pesquisa dessa, isso é atentar contra a nossa inteligência. Regiane, aí está então mais uma pesquisa, só que agora mostrando como que está a atual administração do prefeito Ulisses Maia, com uma aprovação de quase 80% dos maringaenses. Pois é, estou achando que essa pesquisa foi feita lá em Londrina, não aqui. Na verdade, só jogado para cá. A gente tem, como disse o francês, trazido aqui semanalmente e apontado vários problemas na cidade. Então, chegar a esse número de aprovação de 80% realmente me surpreendeu. Vindo para cá, eu cruzei com duas mulheres empurrando uma cadeira de rodas com um menino que necessitava, porque estava ali com um tubo de oxigênio, e ele não conseguia atravessar a rua, porque ele não conseguia descer do meio fio. Então, as duas tentavam levantar aquela cadeira de rodas. Então, assim, 80% de aprovação, visto aos olhos de qualquer um que anda por essas ruas, não dá para concordar com isso, não. Isso sem falar, claro, na segurança, saúde e tudo mais. Eu aponto sempre a segurança, que sou uma das que mais grito em relação. Não participei da pesquisa, nunca participei de pesquisa nenhuma, o que acontece, não vi essa pesquisa sendo realizada no meio da rua, então não sei. Fica a interrogação. Para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pan Manigá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe esse programa com todo mundo. Gilmar Ferreira, partindo do princípio da última eleição que o prefeito Ulisses Maia ganhou, a reeleição no primeiro turno, até que ela faz algum sentido, ou não? É, eu acredito que faz, sim, porque você veja bem, num momento tão difícil que, no caso, não só o Maringaense, mas o Brasil passou, que foi a pandemia, e que vários empresários, alguns empresários na época não entendiam como funcionava, isso é normal, porque algo novo, uma pandemia como aquela, o prefeito acabou se reelejendo no primeiro turno, tomando umas atitudes muitas vezes antipopulares, mas necessárias para preservar vidas. Bom, é claro que nenhuma administração, Tiago, é unanimidade, mas quando você vê, por exemplo, que ele conseguiu resolver vários problemas do município de Manigá, que eram antigos, por exemplo, pagamento da trimestralidade, o vale alimentação para os servidores, problemas dos viadutos Sassi e Pererê, a entrega de espaços públicos para a comunidade das praças, que acaba refletindo. No começo as pessoas falavam assim, ah, mas isso aí, praça, o prefeito faz muita praça, eu até brincava, é um prefeito, é boa praça, por quê? Quando você tem uma praça iluminada, reflete no quê? Quem até falou esses dias, na segurança, onde tem luz, não tem ninguém fazendo nada de errado. Só que foram feitas no período da pandemia, né? Só um minutinho.